Crianças e adolescentes de 0 a 19 anos devem praticar atividade física diariamente e passar o menor tempo possível em frente às telas. Essa é uma das orientações que está no guia lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E a gente fala sobre o assunto hoje com a nossa convidada, a pediatra Stefania Simon. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada pelo convite. Doutora, eu começo já lhe perguntando quais são os benefícios específicos para crianças e adolescentes com a prática da atividade física. Toda criança deve ter um estímulo à prática da atividade física, porque além dela ter uma rotina de fazer um exercício, ela acaba levando isso para a vida adulta. Então, toda criança que faz exercícios físicos desde pequena vai ser um adulto mais ativo, vai ser um adulto que não vai ter risco de obesidade, vai ser um adulto que vai ter menos chances de doenças cardiovasculares, diabetes e doenças articulares, doenças respiratórias. Então, tem vários benefícios. Com relação à obesidade, muito se ouve criança obesa, adulto obeso. Isso é verdade? É verdade, porque toda criança que faz exercícios, ela tem um estímulo à produção de hormônios de crescimento e também utiliza melhor a insulina secretada para não acontecer o acúmulo de glicose e de gorduras. Então, ela acaba levando isso como memória para a vida adulta e a tendência é que a criança que pratica exercícios desde pequena seja um adulto não obeso. Quais são as orientações desse guia? Quais são as atividades indicadas, então, para crianças e adolescentes? O guia divide em três idades para a prática de exercícios físicos, desde bebês. Então, os bebês até dois aninhos, o que o guia indica é que a criança faça cerca de 180 minutos de atividade física por semana. Isso dá em torno de 25 a 30 minutos ao dia. Essas atividades, eles classificam como leves, então, são estímulos ao bebê. Estimular o bebê a pegar um chocalho, a sentar, a engatinhar, a brincar com brinquedos que deixem ele ativo e aquele bebê que já anda estimular aquele caminho para pegar os brinquedos e que ele seja estimulado, então, nesse sentido. As crianças de três a seis anos também são 180 minutos, mas já é indicado uma atividade um pouquinho mais intensa. Então, nessa idade, é a idade ideal para a gente introduzir a criança em uma natação ou introduzir em algum esporte, uma dança, no caso das meninas, e que essa criança tenha já uma rotina de atividades. E nas crianças em idade escolar, acima de seis anos e adolescentes, o guia recomenda um aumento dessa intensidade. Então, seria em torno de 60 minutos diários de atividades moderadas a vigorosas. O que seriam essas atividades vigorosas? Seriam exercícios, pelo menos três vezes por semana, que aumentem a frequência cardíaca e que gastem energia. Agora, é preciso que as crianças façam atividade física, mas tem também aqueles pais que colocam a criança para fazer o karatê, fazer a natação, o futebol também. Muita atividade também pode ser prejudicial? Também é prejudicial. O ideal são três vezes por semana de exercícios que fortaleçam musculatura. Mais do que isso pode levar a uma sobrecarga da criança e a criança acabar não aproveitando esses momentos que também tem que ser de lazer. Então, tudo na medida. Tudo na medida. Está certo. Obrigada pelas suas informações e um bom trabalho. Obrigada. Obrigada.